Música Sou Paula de Bom Jesus do Itabapuana Estou muito feliz de estar aqui em Belo Horizonte Conhecendo essa cidade maravilhosa Quero mandar um beijo para o Pedro Meu esposo Erasmo Lá de Bom Jesus do Itabapuana E eu quero um abraço para toda a minha igreja De Madureira, Assembleia de Deus Beijo galera, estou muito feliz Meu nome é Magno, sou de Santa Catarina Um abraço para a galera do Movimento Jovem de Chapecó Um abraço para o Thiago e para o Robson de Teresópolis Alô galera, eu sou o Lindomar França Eu represento a primeira cidade do país, São Vicente Isso mesmo, litoral paulista E vim aqui, sou aqui em BH Onde estou sendo muito abençoado aqui Estou na Rede Super Eu quero mandar um super beijão para todo o estado de São Paulo E para todos os presentes amigos aqui Que Deus abençoe a paz do Senhor Tenha uma semana abençoada por Deus Deus abençoe Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau